o bom dia bom dia galera bom dia na bom dia aí a todos hoje a menina por aqui vou ver dia 21 do 1 de 2021 cuida para cuidar hoje é que eu tô aqui em algum lugar do setor do brasil cuida na vida exatamente 9 horas e 30 minutos 9 e 30 cuida para cuidar desse modelo dar o nome dessa pecinha aqui a raridade o nome dele aqui raridade a batizar ele aqui coisa que é desse modelo hoje na vida oi 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 dali are dadi